Eu acho que as expectativas são as melhores possíveis. Creio que nós vamos ter ao longo desse último ano a consolidação de ações, de programas importantes que o governo federal implementou, inclusive com o apoio e a decisão do Congresso Nacional. Temos alguns assuntos importantes que eu creio que não há como o Congresso deixar de debater, entre eles esse novo desenho do Pacto Federativo. Então eu creio que tende a ser um ano de muito debate, muita discussão, pelo menos até julho, quando aí a campanha eleitoral se abre claramente. A produção legislativa vai ficar prejudicada? Copa do Mundo? Como você falou, eleição? Olha, eu acredito que não. Se nós julgarmos pela experiência de 2012, aquelas ações de realização de esforços concentrados de votação, muitas vezes faz com que a pauta caminhe mais rápido do que nos períodos normais. A depender do que nós tivermos para discutir, eu acredito que pode ser um ano também de boa produção legislativa.